e aqui é só os iniciantes tirando aceito dois maestria dois aqui e mais ou menos aí a maestria essa switchblade ela é roubadinha também cara vamos ver se eu sei jogar como médio tá se eu clicar esses dois aqui eu vou lançar o eutron já quebra o controle assim ó pô quebrar o controle da hora mano você acha é ainda mais quando está assistindo um filme e e aí e aí o candidato aí se você quiser me reviver eu agradeço Vou morrer para as costas. Um médico pedindo para reviver o médico. Eu fui justo nesse portão aqui. Lembre muito bem. Desculpa, atira. Desculpa, atira. Não dá, a bala não passa. Subiu dois. Pior que assim eu não consigo lançar o drone. Está empatado por enquanto. Tem cara lá dentro, tem cara lá dentro. Não dá, não dá. Cuidado seu passo. Vamos lá. Quase matou. Me tirou da porra. Ah, eu matei o cara e apareceu o outro. Morre? Ah, eu ia falar para você. Morre logo para você me ressuscitar. Mas não deu também. É. Ficou o quarto. Campeu aqui. Ficou. Torstenador de energia. Estou com 5 lives left. Eles capturaram os encomendados. No lugar. Para ficar limpa para o Carid. Isso enfim. O problema é que demora, viu? Depois que eu uso o drone. Mas também se fosse rápido eu acho que seria muito apelão Imagina, vivendo toda hora Tem habilidade pra aumentar a velocidade desse daí Do drone Porra, tá fora, eu tô morrendo muito O time não tá entrando no ponto Eu tenho que entrar no ponto sozinho toda hora Não, mas eu também tô O problema é que eu morri Dois Quase matei um Matei, pelo menos deitei Tem outro ali perto da porta Ah, costinha, costinha Ah, velho Tá foda, o time não segura nada Ah, morri já, não vou renascer mais não Ó, tá igualado Agora sim, eu tenho que tentar ajudar o máximo Ajudar o máximo e morrer menos Cuidado aí, hein Só que eu tô te ajudando Termina eles, termina eles Ah não, não é você não, foi mal Eu tô segurando dois de subir pelas costas aqui Só isso No bagulho ali Ah, tu rojas, toma Logo os dois Respeita esse presidiário, pô Qual que é o bagulho? Ah não, é habilidade, né Vantagem É, não, sei lá É na loja ali Olha aí É, ricochete, engenheiro, salvação Eu acho que salvação É, tem um que recupera mais rápido E tem um que carrega mais rápido É, eu só sei que eu usei no salvação Se você for jogar de médico mesmo Você precisa ter os dois O de ressuscitar e o de carregar mais rápido Cara, pelas costas Tô no campo Tigo Tigo Tendo bagulho aqui, hein Engraçado Que eu derrubei um Que levantaram Cuidado aí, cuidado aí Ai, caralho O cara tacou Foi uma porra de um O cara tacou Foi uma merda De um machado Na minha cara, fi Deixa eu ver Que coisa de dar Volta Fica aqui, ó Esse cara vai vir pelas costas Aí, olha pra trás Olha pra trás Olha, olha Bem o que você falou Eu ouvi, caralho O cara vendo Matei Eu só não Deitei Olha Ah, veio morrer Deu dois Ele tá ganhando Tive três Ó, eu acho Que o próprio Tá ganhando mais rápido Ai, caralho Tomei um Atrás de você Falei, atrás de você É, eu tentei girar pro lado Só que não deu Se o drone tivesse Já pegado Eu teria mandado Puxa Alguém morreu Tem um aqui comigo Tem Tem outro Matei Tô com pouca vida Socorro Me ajuda Não pule não Ah, velho O cara botou fogo Ah, morri Muito longe De você O cara colocou fogo Eu tava salvando Outro Mano, esse bagulho É muito roubado Cara, que essa menininha Ataca, velho Eu também achei O bagulho vai onde você tá E fica drenando Toda a sua vida, velho Eu tô vendo um cara ali Ele tá aqui Nessa biosta Tem dois lá em cima também Ai, morri Bosta O cara morreu uma vez Acabou Morreu Morreram 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 Ótimo Ótimo Certo Lembra Valeu Povem E se foi você Pule ipo Ai, o cara me deu um desnap É lá, ensina Cura aqui Te ouve Ótimo Ótimo D Anna Certo Me encontra Up Certo Estou salvando o cara já, pode deixar. O cara morreu. Ah não, por causa deus, ele voltou pra mim. Caralho! É, até que eu sei jogar bem no momento. Essa menina aí, ela levantou só pra cair de novo, filho. Eu levantei ela, o cara veio e matou de novo. Quer ver aqui, ó. Curador. Eu coloquei a salvação e o curador. Sua habilidade se recarrega 25% mais rápido. 15 mil, tá? Mano, essa sua C4 é muito roubada também, cara. Se taca a C4 na frente, só vai. Então, o problema é que eu não peguei ela, não. Quando morreu, eu vou pegar. Quando morreu, eu vou pegar. Eu sabia que ela era tão assim. Tem cara camperando em cima já. Pô, velho. Ah, estou vendo agora. A menina ali tropeçou na minha faca. Eita, filha da puta. Lá em cima. Se eu tivesse... Tem alguém aqui, ó. Morri. Eu e o cara. Ah, velho. Ai, porra. Calma, se você conseguir ficar... Não, não é adiantável. Ele tava me marcando. Eu ia morrer. Você só ia gastar a habilidade à toa também. Você viu como é que o reflexo é bom, né? O cara da equipe é um metralhão ali. Se fosse bom, não tinha atirado em mim. Se fosse bom, não tinha atirado em mim. Se fosse bom, não tinha atirado em mim. Ah, o cara de sniper lá em cima, cara. O cara de sniper, que vocêните o theo dos caras no Brasil. Desculpem. Eita! Não são legais. Fраça uma ataque aqui. Desculpa. O personagem de turno do carai fica tacando, é bagulho pra te tacar longe. O personagem de turno do carai fica tacando, é bagulho pra te tacar longe, é bagulho pra te tacar longe. Tá, QS4. Cliquei. Caralho, mano, que mina nojenta, velho. Eu tava quase terminando de matar o cara, faltava um tequinho de nada, velho. Aí ela pegou e me jogou pra trás, aí eu não consegui matar o cara. Porra, que habilidade de turno da porra, velho. Nossa, velho, tem dois lados, mano. Cadê o drone? Cadê o C? Manda o drone aqui. Mandei. Eu tô bem. Valeu. Eu não tava te vendo. Ah, vai tomar no cu o cara camper do caralho. Não tem um C4? Tem um C4, tem cara pelas costas, tem dos dois lados, morri. Só o C, hein? Ah, mas eu acho que não vai dar não, você tem que matar o C4. Pera aí. Tem que matar os quatro, depois de mais um. Boa. Pronto, agora é só mais quatro. E aí, eu não vou dar uma vez. Ah, eu vou dar uma vez. Se eu conseguir te ver, eu falava na hora onde eu te apertava. Ah, acabei, acabou a perdida, veio logo dois pelas costas, aí ó, dei, eu não te compro Vou evoluir a C4, a C4, quando tiver, a C4 já chega, taca ela pro alto, pra ela ir pra frente, aí você caiu no chão, já detona, não espera ninguém passar por cima não Mas, ah, eu tenho que detonar ainda? É Agora eu tenho que clicar o que? O mesmo botão que eu taco? É Por isso que eu tô aqui, mal bom, esperando, sabia, não? Esse cara só tacar, chegou perto e explodiu Tô vigiando aqui Já vou tacar já, hein? E a mulher hackeou o meu bagulho Não dá não Mulher hackeou o bagulho meu, não tô conseguindo mandar, velho Levei três pelas costas Aí, calma Calma, né? Tipo, você tá matando demais, calma Caralho Ai Mil milhão de anos depois, tem uma mulher campeirando lá em cima Tenta, tenta subir lá Já era, morri Eu matei ela, mas tinha três com ela, velho Ah, 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 ah não Aí eu matei um, finalizei ela e os cara veio atrás de mim, não gostou não, né? Os cara, pô, você acha que você é quem? Você vai chegar aqui que vai matar todo mundo? Porra, tá maluco? Morri por causa de bomba aqui, pra você conseguir salvar Salva Tá longe Ó, o cara tava perto de mim, o cara não veio pra salvar, o cara tava me olhando Tão ganhando Tão ganhando, hein? Tão ganhando Acho que agora não consegue ganhar Gente, tinha que ganhar A processão Tão ganhando Feio aqui Homão É Livre Trata En gossip Romão human É É Agora Deus Sono Depois tudo Nord Só pelas laterais Mulher, tem dois lá embaixo perto do caminhão E um lá em cima do telhado Tudo logo Ai, que ver A munição da minha arma primeira já tinha ido até pro saco Cara, você é louco Eu mandei o... Não, não adiantava, cara Tava sem munição na arma principal já Eu tava jogando só com a secundária, pô Eu tinha matado pra caralho já Eu dei sorte que eu recebi ela de volta Peraí, tô ouvindo O cara tá aqui em cima Caraca, será que ela é perda? Ai não, pô Só tem dois deles vivos Morri ainda Nós ganhamos Não, eu morri ainda Eu fui tentar matar mais um, cara Ai eu morri Oh, engraçado Porque eu nem que eu sinto nesse bagulho aqui, velho Você é louco, matei bastante Quanto que você matou? Não sei lá, vou ver agora Só sei que eu invadi a base, mano Tem bola ali que eu levei foi três, filho Nas costas No primeiro round eu levei o time inteiro Aí no começo do segundo eu levei três Peraí que eu não ganho a conta Aqui é resumo da partida Placar Subi de nível na conta de novo Você eliminou 36 Abatido 24 Assistência 8 Reanimação 2 Danos 5.645 E captura 5 Subi de nível na conta de novo 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 Tchau.